Nós dissemos para ele que nós achamos que o ajuste é insuficiente, é pífio, e que nós precisamos de um ajuste mais amplo, que corte no setor público, que faça uma revisão de contratos. Ele ouviu, ele ouviu, eu acho que ele concorda com isso. O PMDB está muito unido em torno dessa possibilidade de que nós tenhamos um ajuste com começo, meio e fim, para que todos saibam que o ajuste não ficará apenas naquelas medidas anunciadas, contidas nas medidas provisórias, que transferem uma parte do problema para os mais pobres, para a parcela mais pobre da população. Preciso construir alternativas para o ajuste. Ele falou, ele tem preocupações, ele acha que é preciso encadear ações, desenvolver políticas públicas, apresentá-las à sociedade e seguir para frente, olhando o crescimento do Brasil.